Sintomas que indicam que você está com câncer de bexiga O câncer de bexiga é um tipo de tumor caracterizado pelo crescimento de células malignas na parede da bexiga o que pode acontecer devido ao tabagismo ou a exposição constante a produtos químicos como corantes, pesticida ou arsênico por exemplo pois essas substâncias são eliminadas através da urina que é concentrada na bexiga antes de ser eliminada podendo provocar alterações Os sinais e sintomas de câncer na bexiga são progressivos e podem ser confundidos com outras doenças do sistema urinário como aumento da vontade para urinar, dor na região inferior da barriga cansaço excessivo e perda de peso sem razão aparente É importante que o diagnóstico seja feito assim que sejam identificados os primeiros sintomas pois dessa forma é possível iniciar o tratamento mais adequado evitar complicações e aumentar a chance de cura Sintomas de câncer de bexiga Os sintomas de câncer de bexiga surgem à medida que as células malignas proliferam e interferem na atividade desse órgão Assim, os principais sinais e sintomas desse tipo de câncer são Sangue na urina que muitas vezes só é identificado durante a análise da urina em laboratório Sensação de dor ou queimação ao urinar Dor na região inferior da barriga Aumento da necessidade de urinar Vontade repentina para urinar Incontinência urinária Fadiga Falta de apetite Perda de peso não intencional Os sinais e sintomas de câncer de bexiga são comuns a outras doenças das vias urinárias como câncer de próstata, infecção urinária, pedranosins ou incontinência urinária e por isso é importante que o clínico geral urologista indique a realização de exames para identificar a causa dos sintomas e assim indicar o tratamento mais adequado Principais causas Pela bexiga passam muitas substâncias tóxicas que são eliminadas da circulação sanguínea através da urina com as quais entramos em contato no dia a dia pelo consumo de alimentos, respiração e contato com a pele Estas substâncias presentes no cigarro, pesticidas, corantes e medicamentos Entram em contato com a parede da bexiga e em exposição prolongada Podem desencadear a formação de células cancerígenas Como é feito o diagnóstico? Na presença de sinais e sintomas que indicam câncer de bexiga É importante que o urologista seja consultado para que sejam feitas avaliações clínicas, exame físico e exames laboratoriais como exame de urina, ultrassom das vias urinárias, ressonância ou tomografia computadorizada e assistoscopia que consiste na introdução de um tubo fino pela uretra para observar o interior da bexiga Além disso, caso haja suspeita de câncer, o médico indica a realização de uma biópsia em que é retirada uma pequena amostra da região alterada da bexiga para que seja avaliada microscopicamente com o objetivo de verificar se aquela alteração é benigna ou maligna Em seguida, os próximos passos para definir a gravidade e o tratamento do câncer na bexiga dependem do estágio de desenvolvimento do câncer Estágio 0, sem evidência de tumor ou tumores localizados somente no revestimento da bexiga Estágio 1, tumor atravessa o revestimento da bexiga, mas não atinge a camada muscular Estágio 2, tumor que atinge a camada muscular da bexiga Estágio 3, tumor que ultrapassa a camada muscular da bexiga atingindo os tecidos ao seu redor Estágio 4, o tumor se espalha para os glândulos linfáticos e órgãos vizinhos ou para locais distantes O estágio que o câncer se encontra depende do tempo que a pessoa o desenvolveu Portanto, é muito importante que o diagnóstico e o início do tratamento sejam feitos o mais rápido possível O tratamento do câncer de bexiga depende do estadiamento e do grau de comprometimento do órgão E pode ser feito através de cirurgia, quimioterapia, radioterapia e imunoterapia Conforme indicação do médico Quando o câncer de bexiga é identificado logo nos primeiros estágios, há grande chance de cura E por isso, o diagnóstico precoce é fundamental Assim, de acordo com o estágio da doença, sintomas apresentados pela pessoa e estado geral de saúde As principais opções de tratamento são Primeiro, cirurgia A cirurgia é o tratamento mais usado para curar esse tipo de câncer Porém, só tem bons resultados quando o tumor está nos estágios iniciais e se encontra localizado Alguns procedimentos cirúrgicos que podem ser usados são Recessão transurretral Consiste na raspagem, retirada ou queimação do tumor Quando possui um pequeno tamanho e está localizado na superfície da bexiga Cistectomia segmentar Consiste na retirada da parte da bexiga afetada pelo tumor Cistectomia radical Realizada nas fases avançadas da doença e consiste na remoção total da bexiga Na remoção total da bexiga, podem ser retirados também os glândulos linfáticos Ou outros órgãos próximos da bexiga que possam ter células cancerígenas No caso dos homens, os órgãos retirados são a próstata, a vesícula seminal e parte dos canais diferentes Nas mulheres, são removidos o útero, os ovários, as trompas de falópio e parte da vagina Segundo, imunoterapia com BCG A imunoterapia utiliza remédios que estimulam o sistema imune para atacar as células do câncer E é mais usada nos casos de câncer superficial da bexiga ou para prevenir novo crescimento do câncer Após a cirurgia, por exemplo O remédio usado na imunoterapia é o BCG Uma solução que contém bactérias vivas e infraxidas Que são introduzidas na bexiga através de um catéter Que vão estimular o sistema imunitário a matar as células cancerígenas O paciente deverá manter a solução BCG na bexiga durante cerca de duas horas E o tratamento realiza-se uma vez por semana durante seis semanas Terceiro, radioterapia Esse tipo de tratamento utiliza radiações para eliminar as células cancerígenas E pode ser realizada antes da cirurgia para reduzir o tamanho do tumor Ou depois da cirurgia para eliminar as células cancerígenas que ainda possam estar presentes A radioterapia pode ser feita de forma externa através de um aparelho que incide em radiação sobre a região da bexiga Ou por radiação interna em que é colocado no dispositivo na bexiga que liberta a substância radioativa O tratamento é realizado algumas vezes por semana Durante várias semanas a depender do estado do tumor Quarto, quimioterapia A quimioterapia para câncer de bexiga usa remédios para eliminar as células cancerígenas Podendo ser utilizados apenas um medicamento ou combinação de dois Em doentes com câncer de bexiga superficial O médico pode utilizar quimioterapia intravesical Em que o remédio é introduzido diretamente na bexiga através de um catéter Ficando a atuar durante várias horas Esse tratamento realiza-se uma vez por semana por várias semanas Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde